Oi gente, estou aqui em Barcelona, Museu Picasso. Esse museu daqui foi atacado na ditadura de Francisco Franco. Esse museu e também livrarias que versavam, que mostravam a obra de Pablo Picasso. Isso porque os franquistas não toleravam um de seus maiores críticos. Eu sou Tiago Gomidi e a partir de agora eu vou te contar sobre essa relação turbulenta e também a vida e a obra de um dos maiores gênios da arte mundial. Quando a Guerra Civil Espanhola explodiu em 1936, Pablo Picasso já era um artista consagrado. Já tinha passado por maus bocados em Paris, já tinha conhecido a escritora Gertrude Einstein, que foi uma das grandes incentivadoras da obra dele, já tinha sido acusado de ter roubado a Mona Lisa. Aliás, eu já contei esse fato aqui no Tá Na História, você pode encontrar o vídeo aqui na descrição, o link na descrição. O Picasso já tinha feito diversas exposições, mas em 1937, aos 56 anos, que o artista ficou ainda mais em evidência com a criação de Guernica. Guernica é um soco no estômago, nos ataques à Cidade Basca. Guernica chacoalha o mundo, faz com que todos se ruborizem, mais uma vez, com as consequências de uma guerra sem escrúpulos, virando em civis. Guernica mostra que Francisco Franco é capaz de tudo. Franco sai vitorioso na Guerra Civil Espanhola, em 1939, após bombardear, e muito aqui, olha, Madrid. Picasso não estava morando na Espanha, estava na França. E na França, em 1944, ele se filia ao Partido Comunista e é encarado como um grande propagador da filosofia. Para um governo de ultradireita, isso era também um ingrediente crítico. O Picasso era muito crítico à ditadura de Franco. A obra dele começa a ser perseguida aqui na Espanha, em especial em Barcelona. Para os irracionais, não há diferença entre arte e identidade e CPF. Vamos para a Barcelona. Radicais tentaram jogar Cortés Molotov nesse museu, que foi inaugurado em 1973. Se não fosse a Guarda Nacional, provavelmente estaria tudo perdido. A Sala Tailler de Picasso foi destruída. Uma livraria, aqui também em Barcelona, foi despedaçada. A relação do artista com sua terra natal nunca mais teria a mesma. A obra de Picasso é extensa. São milhares de quadros, de cerâmicas, de desenhos. A que marca o início do cubismo é essa que você está conhecendo. As Moças de Avignon, de 1907. Está em cartaz no Museu de Arte Moderna de Nova York. Aqui dentro do Museu de Picasso, uma das obras que eu mais gosto é essa daqui, ó. Marcou. Uma outra obra muito importante aqui dentro é essa. A Ciência e a Caridade. Aqui em cima, o médico, que é o pai do próprio pintor. Você consegue ver uma mulher doente. em cima, uma criança que sugere ser a filha dela e uma vavá com vestes religiosas. Picasso morreu aos 91 anos, nada mal para um menino que nasceu desenganado. O tio dele, inclusive, conta-se a história. E vendo que o garoto estava já praticamente morto, pegou o charuto, deu uma bafurada e depois disso, acabou que o bebê chorou e seguiu em frente. Nada mal para um rapaz, um jovem, e até já com uma determinada idade, viveu tempos de muita badalação aqui na Espanha, em Paris, nos Estados Unidos, na Itália. Nada mal para um pintor que conquistou os mais diferentes públicos, nos mais diferentes lugares do mundo. Nada mal para uma pessoa que enfrentou um dos maiores assassinos da história, Francisco Franco. Nada mal.